A TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando agora o programa Conversas Bíblicas. E a gente toda quinta-feira se encontra, o Senhor tem nos dado essa benção numa sequência de semana após semana, já estamos há alguns anos no ar. Aliás, o Conversas vem desde o início da Rádio Manaim, mas nós já estamos indo numa sequência nessa terceira temporada de alguns anos no ar, toda quinta-feira nos encontrando, trazendo sempre um tema novo para você, sempre um assunto interessante para você aprofundar o seu conhecimento na palavra do Senhor, naquilo que é a doutrina bíblica. E nós nos falamos aqui pela Rádio Manaim, você pode estar nos ouvindo pela Rádio Manaim, no seu aplicativo, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, enfim. Você também pode estar nos assistindo pela nova TV Manaim, não está ainda não, experimenta, lá no aplicativo, você clica TV ou é Manaim ao vivo e você vai nos assistir aqui. Ou então você também pode estar nos vendo pelo Facebook da Rádio Manaim, lá você pode colocar o seu comentário. E ainda no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, onde você tem uma quantidade maravilhosa, notável, de conteúdos à sua disposição e também da sua família. E nós estamos numa sequência, uma sequência nós estamos falando sobre oração, confissão, mágoa e perdão. E mais uma vez, para tratar desse assunto, agora já a segunda, a segunda edição do Conversas Bíblias, na semana passada nós já tivemos a primeira edição, se você não assistiu, entra lá no canal do YouTube da Igreja Maranata e você vai acessar, lá tem uma lupa de busca dentro do canal, você coloca Conversas Bíblicas e vai aparecer a sequência de Conversas Bíblicas, você entra lá e assiste a primeira edição, onde nós falamos sobre oração. E mais uma vez, nós recebemos aqui o pastor Luiz Eugênio. Luiz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Bom, a gente agora vai tratar do assunto confissão. E como texto base para essa edição do Conversas Bíblicas, eu vou ler o verso que está na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, verso 9, 1 João 1, 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Luiz, semana passada falamos sobre oração. E oração como essa maneira, essa ligação do homem com Deus, em nome de Jesus, em uma operação do Espírito Santo. Então, a operação da trindade aí, falando sobre a orientação, a ordenança do Senhor Jesus, o ensinamento de Jesus, quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Mas aqui a gente já entra numa abordagem específica da oração, numa forma específica de orar, que é a confissão. O que a gente aprende desse texto que nós lemos, na linha daquilo que a Palavra nos ensina sobre confissão? Bom, confissão, tem dois tipos de confissões na Bíblia. A primeira confissão é o Romanos 10, 9, que é a confissão quando se aceita Jesus. Confissão Jesus com o único Salvador. Essa confissão é necessária quando você aceita Jesus com o Salvador. Agora, tem a confissão de pecados, que aqui o primeiro João fala. Essa confissão, até o original, é a confissão de cada pecado. Cada pecado. Nós estamos aí... Eu lembro de Lutero. Lutero sofria muito com isso, porque ele via o pecado dele. Ele sofria aquelas angústias, lutando contra o pecado. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? É a luta do velho homem com o novo, né? A luta do velho homem em nós é uma batalha grande. Agora, a confissão de Jesus é aceitar Jesus. Agora, tem a confissão de pecados. Essa confissão, se não houver confissão, nós citamos, num tema passado, sobre oração, os impedimentos para Deus atender a oração. Tem vários impedimentos. E, às vezes, existem pecados não confessados. O Espírito Santo, como é que acontece? O Espírito Santo fala que nós erramos. Ele está te falando, você errou nisso aqui, você fez aquele negócio que eu devia fazer. e você não confessa. Quando você não confessa, aquilo ali torna... É como se o canal de comunicação com Deus fica bloqueado. Essa confissão precisa ter, porque a confissão só acontece com arrependimento. Veja só. Então, às vezes, o irmão está orando, está orando, a irmã está orando, e não tem resposta, não sabe porquê. Mas tem que saber o que está acontecendo. Por que que você... Alguma coisa que você deixou para trás, sem confessar. Às vezes, tem confissões que você tem que fazer a Deus, que você é o maior... Quem foi prejudicado? Foi Deus, do que você fez. Agora, tem confissões que você tem que fazer para o irmão, que você prejudicou o irmão, é alguma coisa, então tem que confessar. Meu irmão, eu errei com você nisso aqui, eu falhei nisso aqui, porque nós somos humanos, nós somos falhos. E a confissão é um ato humilhante, porque se você confessar, seja para Deus ou para alguém, eu confesso que eu errei com você, é um ato humilhante, mas é um ato necessário na nossa vida. Sem a confissão, por isso que muita gente ora e não consegue resposta, porque está faltando confissão. Faltando confissão, às vezes confissão, às vezes confessa coisas para muitas pessoas, mas para Deus ele não confessa. Ou para quem ele errou, às vezes você vai confessar uma falha que você cometeu com alguém, com aquela pessoa, e às vezes a pessoa não recebe sua confissão. Você vai confessar, olha, eu errei. Hoje em dia é muito difícil, por exemplo, um filho confessar para o pai quando ele errou com o pai. Eu lembro de uma história de um filho, adolescente, uma menina, ela falou para o pai bem assim, pai, o pai chamou a atenção dela, estava com a borracha, ali, eu quero que o senhor morra, falou para o pai assim, o pai morreu naquela semana. Que coisa. Até cardíaco morreu. Sabe o que aconteceu? Mais de 50 anos está internado em um hospital psiquiátrico. Então, tem gente que precisa confessar, às vezes com o pai dele, com a mãe, ou com o parente, ou com o irmão da igreja, uma coisa que ele fez que não podia ter feito. Eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, te prejudiquei. Aí a pessoa pode vir te atacar. Mas por que você fez? Mas, meu irmão, aí você tem que ter, você tem que ter resiliência, tem que receber aquilo ali, sem contra, se você é contra-atacar, aí não adiantou nada você confessar. a pessoa vai te atacar. Você recebe aquelas pancadas, as pedradas ali, sem contra-atacar. Se você contra-atacar, você aí, a confissão não vai ter valor. Você vai ter, mas você fez isso, aí fica naquela discussão, não vai resolver. Então, a confissão é algo humilhante, entenda isso. É humilhar. A confissão, a confissão, seja a confissão de fé, você confessar que é o pecador, aceitou Jesus, ou a confissão de pecados, de falha com os outros, e com Deus especialmente. Nós não temos aquela confissão que tinha ideia até hoje do romanismo, a confissão lá para a pessoa. Não, você confessa a Deus e com quem você errou. Você não precisa confessar. Ah, eu vou confessar, pastor, você vai confessar para Deus. E para quem você errou? Não, eu errei com você nisso aqui. Então, a confissão não pode ser meras palavras. Confessar, eu lembro sempre do caso de Manassés. Manassés, ele era o pior rei de Israel. Filho de Ezequias. Ezequias teve ele na época em que ele pediu os 15 anos. Deus deu 15 anos de vida para ele, ele pediu, o Senhor falou que ele ia morrer, ele orou, Deus falou, vou te dar 15 anos de vida. Teve Manassés nessa época. Mas na Manassés, ele foi preso, amarrado sobre correntes, levado, e ele se arrependeu. O texto diz que ele lembrou do Deus dos pais dele, ele orou a Deus, pediu misericórdia, suplicou, se arrependeu, confessou suas falhas. O que é que ele fez? Ele confessou, aí ele voltou para Israel, assumiu novamente o reino, mas ele consertou tudo que ele fez errado. Então a confissão é também com atos, atos, ações suas, corrigindo o que você fez. Você não vai continuar errando. Eu lembro sempre da irmã que fala assim, pastor, meu marido, ele confessa todo dia para mim os erros dele, mas erra toda hora. Confessa e continua fazendo a mesma coisa. Então eu falei, irmão, aí vai fazer o quê? Então a confissão é de cada pecado. Não adianta você eu perdoa todos os meus pecados. Não, não é assim não. Nós temos que lembrar. Volta a sua memória aí e lembra. Agora, agora a confissão é fundamental. Então isso aí nós estamos vendo. Agora o que acontece? Nem sempre, nem sempre a confissão resolve o problema. Ah, eu confessei o problema, está tudo resolvido. Às vezes não resolve não. Eu vou dar o exemplo bíblico aqui. Você foi perdoado, confessou a Deus o seu pecado, confessou, você foi perdoado, mas existem pecados que deixam marcas na nossa vida, deixam marcas da outra vida. Por exemplo, aqui você vê Davi. Davi, ele pecou grandemente. O que ele fez? Ele tinha um general, comandante do exército dele lá, Urias, que era o comandante. Então o que ele fez? Ele, ele, deu um jeitinho do Urias morrer na guerra e ele ficar com a esposa dele. Ele já tinha prometido ali o erro com a esposa de Urias e ela ficou grávida. Então ele deu um jeitinho de morrer e ficar com a esposa. Aí o senhor falou, Natão foi para ele e falou, Davi, esse pecado seu e ele falou o seguinte, Deus perdoou o pecado dele, mas o senhor falou o seguinte, você está perdoado, Davi. Mas o senhor falou o seguinte, a sua casa, a sua casa vai sofrer as consequências. Então, houve consequências na família dele toda, com os filhos dele. O senhor perdoou em 2 Samuel 12, 9 a 13, fala o perdão de Deus, mas também o castigo que viria, mesmo assim, depois do perdão, da confissão dele. Então, existem confissões, existem essas marcas do pecado, que você, às vezes a pessoa vem com o pecado e cometeu uma falha, uma falha grave, a vida dele. Ele confessou a Deus, pediu perdão, o senhor perdoou, os pecados foram apagados, mas as marcas continuam. Existem marcas que não saem não mesmo quando ele se confessou. Você tem um exemplo de Davi, outros exemplos na Bíblia, houve problema com a família dele toda por causa daquilo ali. O senhor falou que a situação dele, a casa dele, aí veio o problema dele com o filho dele, Amon, com Tamar, depois veio outros casos. Então, vários, Absalão, vários casos envolvendo a família dele. Ou seja, aquele pecado, ele trouxe um conflito dentro da casa dele toda. Então, é... É um reflexo que se perdurou, né? Parece que a confissão sana tudo. Ela pode sanar, depende de situações, ela não sana não, ela fica a marca. Existem marcas na nossa vida que a gente não tem como tirar. Eu queria pagar meu passado todo, queria nada, mas aquilo ali é uma marca que ficou para você sempre lembrar. Isso. Lembrar que você, você, Deus te perdoou, lembrar de tudo. Então, às vezes acontece isso. Esse que é o problema, a confissão tem tudo isso. Uma experiência que é interessante bíblica também sobre confissão, dentro disso que você está falando, Luiz, é do filho pródigo. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Então, ele volta para o pai, ele reconhece. É óbvio que para isso acontecer, primeiro o pai o abraçou e o beijou. O viu de longe, o abraçou, o beijou. Então, essa relação de Deus no momento da confissão, o Senhor nos abraça, nos recebe e espera a nossa confissão. E tem também outro caso também que Davi, ele fez uma oração muito forte, essa oração seguinte aqui nos Salmos, Salmos 139, versículo 23, 24, ele fala assim, Senhor, solta-me, ó Deus. Olha só, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se a mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, ele pediu, Senhor, solta-me o meu coração, vê se eu tenho alguma coisa que está faltando aí para acertar na minha vida. Essa oração do Davi é uma oração que o povo deve fazer, que nós devemos fazer, Senhor, solta-me. Porque a nossa mente, às vezes, o irmão apagou, mas tem coisas que ficam guardadas, que você tem que confessar, Deus, uma coisa que está te torturando, você precisa confessar, Deus, Senhor, nesse negócio aqui, vou confessar essa falha minha diante de Deus. E tem coisas que tem que ser diante do homem, né? Então, a oração precisa ser, primeiro, uma a uma a confissão e pedir a Deus para soldar. Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz que está atrapalhando a minha vida? Eu não fiz a confissão ainda, então a minha oração está sendo bloqueada, o Senhor não está respondendo. Às vezes, a gente tem que fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida, né? O que aconteceu, o que eu fiz, o que eu não podia ter feito, né? Eu lembro de um colega de trabalho que falava o seguinte, ó, eu quero crescer aqui na empresa, eu passo por cima de todo mundo, mas eu quero crescer. Então, tem gente que está assim na igreja também, né? Na igreja, na igreja, no seu local de trabalho, na sua vida, ele quer, ele quer de qualquer forma prejudicar os outros para alcançar o que ele quer. Então, às vezes, você precisa confessar a Deus o que você está fazendo, o que está trazendo prejuízo para outras pessoas e você não precisa fazer a confissão diante do Senhor. Senhor, eu realmente falei, eu tenho falhado. Lembra sempre, confissão é algo humilhante, é humilhar mesmo. humilhar sem querer ficar muito explicando, não, mas você também fez isso errado também, você não sei o que, não, só se você fizer isso, não adiantar na sua confissão, não vai resolver coisas, se você retrucar na confissão sua, esse retrucar seu não vai funcionar na confissão. É um reconhecimento do erro mesmo, olha, eu errei e peço perdão. Exatamente, porque esse pedido de perdão especificamente pela sua falha, pela sua falha, o que você está fazendo, seja onde você estiver, fazendo isso, você, tem gente que, às vezes, a falha dele é tão forte que ele prejudica o irmão na igreja, o irmão sai da igreja por causa dele, ele inventou a fofó, eu lembro do irmão na igreja minha, que ele me trouxe um fato grave de uma pessoa na igreja e eu achei aquele negócio muito grave, falei com ele, vem cá, rapaz, quem que foi que falou isso para você? Não, pastor, foi, falou de tal, aí eu falei, não, eu vou lá, tá vendo com ele, por que que ele fez isso? Aí eu fui atrás de uma segunda pessoa, que a pessoa falou, ó, irmão, você fez um negócio desse, esse é muito grave, essa acusação para isso é muito grave, não, pastor, não foi eu não, fui no terceiro, aí fui no terceiro, pertei ele, aí ele falou, pastor, não fui eu não, foi fulano e tal, que fez isso, aí fui no quarto, aí o quarto também entregou o quinto, aí cheguei no quinto, cheguei no quinto, falei, por que aconteceu isso, rapaz, ó, você, aí ele falou, pastor, eu vou te confessar uma coisa aqui, isso aqui na verdade, o que aconteceu? Eu estava dentro do ônibus, ouvia assim, alguém falando, você ouviu o que? Ouviu a voz, ouviu a voz, alguém falando isso aí, rapaz, você é muito fofoqueiro, fofoqueiro desse jeito, ó, você serve a sua vida, você fofoca, então, agora, a confissão é fundamental, sem confissão, não há perdão, não há libertação, tem gente que está presa, porque não confessou, gente com a vida toda amarrada, sem crescimento, sem entender porque ela, ela vive assim, porque ela não confessou, ela confessou, porque ela, ela precisa fazer essa confissão, Deus, Senhor, eu realmente, nisso aqui, eu tenho, eu tenho, eu falhei, fortemente, como servo, Deus não podia ter feito isso, eu não podia, como servo, fazer uma coisa como essa, contra meu irmão, contra a pessoa tal, ó, e isso é fundamental na vida espiritual do servo, certo? Amém. Luiz, nosso tempo já, já estourou aqui, mas, esse tema é um tema, importantíssimo, para, para a vida do crente, do servo de Deus, daquele que efetivamente, quer ter uma experiência de comunhão com o Senhor. tem que lembrar uma coisa, quando nós caímos, caímos em pecado, caímos em pecado, não precisamos perder as esperanças, que não tem mais jeito, é você fazer isso, poder voltar para Deus, da mesma forma que você voltou, tem crentes que eram pessoas, fervorosas, hoje estão frágeis, espiritualmente fracas, porque não faltou isso, faltou a confissão de Deus, e diante dos homens, às vezes, né, existe, eu só vou encerrar aqui, existe uma coisa, é o seguinte, o seu filho errou com alguém, errou com alguém, se ele errou no público, diante de todo mundo, ele tem que confessar, diante de todo mundo, a falha dele, confessa diante das pessoas, pede perdão, falando tal, que você errou com ele, o pai tem que fazer isso, com os filhos, às vezes, agora, se ele errou, no particular, na sua casa, na sua vida, você não pode humilhar seu filho, e fazer de confessar, diante de todo mundo, então, as coisas, tem que ser, é a mesma coisa, se ele errou, diante de todo mundo, é diante de todo mundo, se errou diante de você, somente, é só diante de você, porque se você humilha, tanto ele, que é sempre, a confissão, com a falha, é humilhante, tem que lembrar disso, Amém, Luiz, mais uma vez, obrigado por esse tempo, conosco aqui, pelo, pelo, o assunto que foi trazido, foi uma alegria, para nós recebê-lo, e na semana que vem, se Deus quiser, a gente continua, a gente vai falar agora, sobre mágoa, e também sobre perdão, isso, Amém, paz do Senhor Luiz, bom, a gente chega então, ao final de mais uma edição, do programa Conversas Bíblicas, esperando você, na próxima quinta-feira, ao meio-dia, meio-dia, meio-dia e pouquinho, um ajuste, que às vezes, tem que fazer de programação, mas é sempre em torno desse horário, em que o programa, o que o programa, é colocado à disposição, pela Rádio Manaim, onde você nos ouve, pela TV Manaim, a nova TV Manaim, no aplicativo do seu celular, no seu computador, tvmanaim.com.br, ou até mesmo na Smart TV, se você não sabe ali operar, chama alguém que conhece, para entrar ali no browser da sua Smart TV, entra ali, e você consegue acessar também, pela sua Smart TV, o nosso programa, ou ainda, pelo Facebook da Rádio Manaim, e também, pelo canal da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, são várias maneiras, que você tem, de ter acesso a esse conteúdo, que é muito especial, amém? Deus abençoe a todos, até a próxima semana, se Deus quiser, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Manaim, juntas, anunciando, o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir, na TV Web Manaim, Conversas Bíblicas.